A ração nativa reforça estoques e abastece o mercado regional com linha completa de produtos para nutrição animal. E a novidade na loja de Teresina é o sal proteinado, produto indispensável para o correto manejo alimentar dos rebanhos. Na loja da ração nativa em Teresina, estoque em alta, grande variedade, toda a linha de ração animal de qualidade superior. Tudo pronto para atendimento ao mercado e as necessidades da pecuária para a correta nutrição dos animais. O empresário André Bortoloso confirma estoque regular, ração de qualidade, preços atraentes. Nós sabemos que agora vai entrar a época da seca, é um momento mais delicado para os produtores, os criadores de animais. Então por isso que nós estamos trabalhando de uma maneira bem eficiente para que o estoque esteja sempre cheio. A ração nativa é aliada do criador que não relaxa dos cuidados com o rebanho. E a nutrição adequada é essencial para o sucesso na pecuária. Nós prezamos já pela qualidade, desde o manejo do solo, ao plantio, a colheita do grão, a armazenagem do grão. Então é feito todo um trabalho muito sério aí para que a ração chegue de ótima qualidade. E na loja da ração nativa, em Teresina, na Avenida João XXIII, na Zona Leste, o pecuarista encontra novidades importantes e que aprimoram a nutrição dos animais. Ali ao fundo, o sal mineral proteinado, que melhora ainda mais o padrão de desenvolvimento do plantel, seja de que espécie for. E aqui, sobre essa mesa, mais novidades. Os óleos de algodão e soja, que misturados às rações, permitem ainda mais qualidade ao alimento servido aos rebanhos. Outro cuidado importante, presente da loja da ração nativa, o sal mineral proteinado. Na loja aqui nós estamos com várias novidades, graças a Deus, a pedido dos nossos clientes. Nós estamos vendendo aqui agora o proteinado para gado, né, e o sal mineral para gado, ovinos e caprinos, tanto de corte como de leite. Isso aí foi a pedido dos nossos consumidores, nossos parceiros e amigos. Então hoje, nós já estamos vendendo aqui na loja. E o outro produto também que nós estamos vendendo aqui na loja agora, que vamos começar a vender aqui na loja, é o óleo de soja e o óleo de algodão, que é uma excelente adição aí de valor energético na ração. E são produtos, no caso, óleo de soja e algodão, que saem da indústria, da fábrica lá em Uruzuí? Exatamente. Nós construímos mais duas fábricas lá, que para processar o grão de soja e o caroço de algodão, para que a gente possa ter esse óleo, tanto de soja como de algodão, para dar mais uma possibilidade aí para o criador. A ração nativa é uma ração que tem muito bem aceitação, até pela qualidade que ela oferece, então é uma ótima aliada aí a criação do nosso estado. A loja da ração nativa em Teresina fica na Avenida João 23, e pedidos podem ser feitos pelo telefone 3232-3909. Nós fazemos de tudo para que o nosso cliente, o nosso criador e o nosso parceiro, ele fique cada vez mais bem assistido, tanto na parte da própria ração, como na parte do suporte também, na parte das entregas, da venda. Então nós estamos de portas abertas aqui para poder tornar cada vez melhor essa parceria nossa com os nossos clientes e criadores.